Oh! 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 Dentre todos foi primeiro Não que fosse o melhor Dedicou-se Por inteiro A ouvir de Cristo A voz Pois já havia Contemplado No batismo Do Jordão Eis meu filho Meu amado Voz do céu Confirmação Era André Seu nome O de pescador Não só De peixes Também De homens Pelo toque Do Senhor Era André Seu nome Um Divulgador Mais que um judeu Cidadão do mundo Na magia do amor Na magia do amor Oh! 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 Em temor André falava A respeito De Jesus Pedro Seu irmão Levará Ao encontro Dessa Luz Que será Pra tanta gente Um menino Peixe e pão Para André Para André Suficiente Viu em Cristo A solução Era André Era André Seu nome O de pescador Não só de peixes Também de homens Pelo toque do Senhor O de pescador Era André Era André Seu nome Um Divulgador Mais que um judeu Cidadão do mundo Na magia do amor Na magia do amor Cidadão do amor